Música Há 50 anos, o artista plástico, Carlos Schlier, fazia a sua primeira individual. Hoje, Schlier é um dos grandes nomes da pintura brasileira. Schlier, a primeira fase da sua pintura foi marcada por uma crítica social muito grande nos seus trabalhos, não foi? Foi. Todo o meu clima naquele tempo, toda a minha formação no Rio Grande do Sul, num ambiente que o imigrante europeu, do qual eu era, inclusive, originado, trazia essa problemática do que vinha acontecendo no mundo e, em particular, no Brasil. É claro que a minha formação inicial é entre 1920, quando eu nasci. Em 1930, nós tivemos a coluna pressa, tivemos todos os problemas da década de 20. Em 31, aos 11 anos, já comecei a colaborar na imprensa, fazendo textos, ilustrando. Em 35, eu já expunha pela primeira vez como amador com meus 15 anos. Em 37, eu fui um dos organizadores, eu fui secretário da primeira associação de artes plásticas Francisco Lisboa, Aleijadinho, em Porto Alegre, que, aliás, existe até hoje. É claro que todo o meu envolvimento é sempre tentando, através do meu trabalho, ou com textos, com desenhos, com a pintura que eu já começava a fazer, retratar aquele ambiente no qual eu via, antes de mais nada, a miséria, a injustiça para com o povo brasileiro. Essa temática me preocupou muito. Em 39, a primeira viagem que eu fiz a São Paulo, e ao Rio, o meu contato foi com Portinari, com Flávio de Carvalho, com essa gente, que era exatamente o meu objetivo, em pintura, aquilo que me interessava. E eles me estimularam o suficiente para, em 40, eu me mudar para São Paulo, onde eu acabei fazendo a minha primeira individual, com essa temática, natural. Eu, nos meus 19 anos. E, nos anos 40, você foi uma fase muito determinante para você também, por causa da guerra, né? Conta um pouco isso. Olha, em 42, na condição de estudantes de Ciências Sociais, era um muito curioso, sempre eu queria complementar a minha parte cultural, a minha deficiência cultural. Eu fiz um curso de Ciências Sociais em São Paulo. Quando eu estava visitando a minha família, em fim de 42, eu tive conhecimento que eu era uma parte de uma leva de 100 estudantes de São Paulo, 100 do Rio e 50 de Minas, que iam constituir o primeiro núcleo de informações, isto é, a rádio, a telegrafia, essa coisa, para o Exército, para a futura FEB, Força Expedicionária Brasileira. Em janeiro, eu me apresentei, e aí já vim para o Rio, integrado, já fazendo esse curso, e logo depois integrado nas primeiras organizações da FEB, com a qual eu segui em minhados de 44 para a Itália, onde eu fiquei 11 meses. E os desenhos dessa época, como é que foram? Tem, inclusive, um livro, né, que o Rubem Braga escreve, tem um texto, e eu vou mostrar esse livro. Conta um pouco desses desenhos que tem. Olha, esses desenhos, tem muita gente que pensa que eu fui como correspondente de guerra, que eu fui lá exatamente como pintor. Eu fui como soldado, isto é, eu fui cabo de artilharia, trabalhei no controle horizontal na artilharia, e dentro dessa função, eu percebi que eu estava visitando, visitando, como disse o Rubem Braga, um rude prêmio de viagem, eu estava vendo um país conflagrado, um país numa situação terrível. E os desenhos foram a minha defesa. Toda a minha hora de folga, eu fazia um desenho. E o desenho me deu, como motivação, aquela vida que eu achava que todo o meu momento era terminal, que cada instante era o último. Então, de repente, eu percebi que as coisas mais simples que me rodeavam eram importantíssimas. Passou a ser meu tema até hoje. Daqui a pouco, a gente volta com o Carlos Schlier, com a pintura dele a partir dos anos 50. Voltando da guerra, Schlier mudou o tema da sua pintura. Mas ele vai falar isso pra gente. Você voltando da guerra, o que mudou basicamente no tema, na tua pintura? Olha, mudou tudo, né? Só que eu realmente estava desejando, naquele momento, viver como pintor. E no Brasil não havia esse ambiente. E o meu contato com artistas europeus que moravam aqui, que já estavam se preparando pra voltar pra Europa, Vieira da Silva, uma das maiores pinturas portuguesas, hoje um grande nome internacional, ela me perguntou, voltando pra Europa, pra viver mal de pintura no Rio, não é melhor viver mal de pintura em Paris? E aí eu fui embora pra Paris com ela, pra ficar definitivo lá. Em começo de 1947 eu viajei com ela pra lá, fiquei quatro anos. Mas aí meu engajamento político, porque quando em 1945 eu voltei, eu entrei pro Partido Comunista empolgado, querendo que o mundo mudasse. E na Europa, esse meu engajamento no movimento pela paz, porque guerra é a coisa mais monstruosa que pode haver pra civilização. E eu senti que tinha que me engajar nesse movimento. Aquilo mudou muito a minha cabeça. E principalmente eu voltei mais moço. Porque quando eu decidi voltar pro Brasil, é que eu senti que meu espaço pra fazer meu trabalho era no Brasil. E percebi que eu que tinha chegado já famoso na Europa, no Brasil, né, eu lá com 27 anos era um... tava de fraldas, né. Porque lá um pintor antes de 40 anos, antes de 20 anos de preparação de instrumento, não existe ainda. E voltando de Paris, como é que foi aqui? Eu voltei e fiz um balanço. Aí fui pro Rio Grande do Sul, foi aquela fase de gravuras gaúchas que eu fiz, que foi... Eu fiz uma reformulação do meu desenho. Eu aprendi em Paris que você, pra ter audácia, tem que ser uma audácia na base de um bom conhecimento e não na base da ignorância. E comecei realmente a estudar o tema. A partir de 50 e 56, recomecei a minha pintura. Fiz depois o trabalho do Clube de Direção de Arte da Revista Senhor, que foi o meu último trabalho. Porque aí, durante esse trabalho, eu recebi um convite pra ser contratado pela Petite Galerie. E aí... Mas foi sua primeira exposição, foi na Petite Galerie ou foi no Terreiro? Não, o Terreiro me convidou do tempo da revista. E essa exposição que eu fiz, eu não sei como, mas eu acho que pintor tem que pintar pelo menos 32 horas por dia. Eu fiz essa exposição, a exposição foi o começo de começar a viver do meu trabalho. A Petite Galerie me convidou e eu fui contratado por um ano. No dia seguinte do convite, eu pedi demissão da revista e desde então, 1960, eu só vivo de pintura, pra meu espanto. E hoje, a sua pintura, como é que está nesses últimos 20 e tantos anos, quase 30 anos? Olha, nesses últimos quase 30 anos de vivendo de pintura, eu só sei que eu tenho tempo integral só pra pintar e eu acho que o tempo é pouco. Eu quero pintar mais uns 30 anos, mas chego lá. Eu acho que todo dia você está fazendo alguma coisa daquilo que eu chamo de autobiografia. E a gravura continua você fazendo? A gravura sempre foi pra mim, desde 42, um meio importante de comunicação com o público maior. E acho que gravura é um meio de expressão muito específico e isso me interessa muito. Então, aí a minha raiz de artista gráfico se abre, se valoriza na medida que eu tenho uma experiência longa. Você vai ter uma exposição agora em São Paulo, em outubro, né? Fala um pouquinho dessa exposição. Olha, essa exposição vai ser uma síntese do meu trabalho de 88 e 89. E, na verdade, é um pouco preparação a uma retrospectiva minha que está se preparando pra 90 e que vai percorrer várias cidades do Brasil e que Marcos Lontras vai ser o curador. Na verdade, essa exposição é uma síntese, eu diria, dos meus 70 anos de trabalho. Obrigada, Esclia. Os trabalhos do Esclia vão se apresentar na Galeria André, em São Paulo, a partir do dia 13 de outubro. E aí Os trabalhos do Esclia vão se apresentar na Galeria André, em São Paulo, 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 em São Paulo. Os trabalhos do Esclia vão se apresentar na Galeria André, em São Paulo, 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 em São Paulo. Os trabalhos do Esclia vão se apresentar na Galeria André, em São Paulo, 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 em São Paulo. Os trabalhos do Esclia vão se apresentar na Galeria André, em São Paulo, em São Paulo.